Fala aí, pessoal! Estamos chegando aqui perto do nosso pesqueiro. Hoje o programa Pura Pesca vai fazer uma pescaria de robalo. Nosso foco hoje é o robalo flecha. A gente está pescando numa vila chamada Vila do Mota. Fica próximo de Salinópolis, no estado do Pará. É uma vila de pescadores. Para chegar aqui não foi muito fácil. Pegou bastante estrada de chão. Mas chegamos com tranquilidade. Descemos o barco numa rampa de pissarra. Na verdade não é rampa. É numa descida cheia de pissarra. O barco dormiu na maré. E hoje a gente vai começar a nossa pescaria. Vamos fazer, na verdade, uma prospecção. Nunca pesquei aqui. As informações que eu tenho é que tem bastante robalo. Mas não é uma pescaria fácil quando você está pescando num local que você nunca foi. Então a primeira coisa que a gente está fazendo aqui de maré seca é passeando pelo local para enxergar onde é mais fundo, onde é raso, onde tem muita galhada. Existe uma gira do paraense que eles falam assim, onde é que tem o Imbirateua. É o nome que eles colocam, né? Imbirateua é onde tem muita galhada, é fundo e onde se pesca. Então a gente está procurando os Imbirateua. Durante a pescaria a gente vai passar bastante informação para vocês porque essa pescaria de robalo é uma pescaria realmente muito técnica. E é isso que faz ela ser uma pescaria tão desafiadora e tão gostosa. Quando você encontra o peixe é fantástico. Porque existe a lua, existe a pressão atmosférica, existe a água que influencia demais. Se a água estiver um pouquinho suja o robalo não pega. Mas aí quando você consegue juntar tudo e acerta o ponto de pesca e o robalo bate, é uma felicidade muito grande. Vamos atrás de Peixe na Ponta da Linha, programa Pura Pesca, na Vila do Mota, Estado do Pará. Vamos lá! E aí E aí Tchau, tchau. A gente está vendo uma galhada bonita aqui, uma árvore ali e outra árvore grande saindo ali, entrando no rio. Normalmente esses lugares aqui é o que o pessoal chama de Imbirateua. Eu vou fazer arremesso bem no meio e vou vir trabalhando até o barco aqui. Agora ver se a gente encontra um peixe aí. O lugar está bonito. O lugar está promissor. Como está ainda de vazante, o ideal é você trabalhar até o barco, a isca até o barco. Às vezes o peixe bate aqui fora. O lugar está promissor. O lugar está promissor. O lugar está promissor. Aí eu vou fazer esse leque aqui, vou bater nessa região aqui. O lugar está promissor. 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 Vem cá, peixe Virou a cara Errou o balão Vem pra cá, vem Briga pra cá, caboclo Briga pra cá Depois que a gente vira a cara Fica melhor Vira a cara do peixe, fica melhor Caraca, vem Caraca Levantando o motor aqui, moçada A gente nunca sabe O peixe pode vir em direção Ao motor aí, aí você já viu Perde mesmo Falei que era ele Falei que era o flecha Tomada de linha de flecha, meu amigo Tomada de linha de flechão Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem pra outro lado Aê, bitelo Olha o tamanhão, moçada Olha o tamanhão Bom demais Como briga esse peixe, hein, moçada Como briga esse peixe Como briga Oh, maravilha 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 Olha só Olha só Calma, calma Olha lá Olha lá o tamanhão Olha lá o tamanhão do bitelo Aê, maravilha É muito bom Quando você encontra o cara Encontra o cara Aqui na vila do Mota Olha aí Peixas Peixas Vocês viram que Na hora que ele puxou Deixa eu botar ele na hora aqui Pra falar com vocês Na hora que esse peixe brigou E ele veio Aqui pra trás O motor Ele tem o trim aqui O trim aqui E ele tem um trim Lá atrás também Aquele trim Ele Me ajudou agora Porque teve uma hora Que o peixe começou a brigar Perto do motor E se o peixe passa ali Pelo hélice Pelo Pelo pé do motor É fácil de romper a linha Então eu fui rápido ali E subi O motor Pelo trim Que fica lá atrás Pra evitar Que o peixe Vá embora Isso acontece Eu já vi Perder peixe grande Por causa de hélice De motor Então fique ligado O melhor mesmo Como fazer é chegar no ponto de pesca E levantar o motor Às vezes a gente esquece Como eu esqueci agora E aí você tem essa opção De ir lá atrás E levantar o motor Olha aí Mais uma vez Bitelão Não te bate não Gigante Aqui na Vila do Mota Pertinho de Salinópolis Você pode vir aqui Pra fazer essa pescaria sensacional Vou jogar ele pra frente aqui E vou segurar pelo rabo Pra oxigenar ele Tá na hora que ele quiser ir Ele vai roubá-lo Roubá-lo Uma coisa importante É sempre você checar O líder Tá Então acabei de brigar com o peixe Eu checo o líder aqui Tá um pouco puído Como é que eu faço? Enrolo aqui Seguro aqui Seguro no bullet Com o anzol E forço aqui Não arrebenta Então dá pra você Continuar pescando Às vezes quando tá muito puído Você troca Aí aqui Ajeita o camarão O camarão tem abertura Aqui no meio Você só faz Ferrar ele aqui em cima Tá pronto Essa cor de água Mostra aqui, Rani Essa cor de água Esverdeada aí Eu gosto muito Dessa cor de camarão Ela acende nessa água Então quando eu tô pescando Com água verde assim Esse camarão pra mim É o melhor de todos É o verde limão Show Vamos lá Vamos atrás de macho Tchau 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 Ih, robalo E carro Obalo Sai daí da frente Vem cá, flecha. Correu bonito, hein, Rani? Corrida bonita do flecha. Peixe pesado, Rani. Peixe pesado, meu amigo. Olha o balão, mano. Está bem distante. Olha o balão, mano. Encontramos o cara, Rani. Rani. Não cabe dela. Deixa eu te ver, deixa. Está encharutado, rapaz. E o líder está passando pela boca dele toda hora. Olha o tamanho desse peixe, cara. Olha o tamanho desse peixe, Rani. É uma pescadona. Olha o tamanho dessa pescada, moçada. Olha o tamanho da pescada. Tu está doido, meu amigo. Show demais. Olha isso. Que pescadona. Olha aqui. Olha o tamanho dessa pescada, moçada. Olha o tamanho dessa pescada. Camarãozinho aqui. Pelo amor dos meus filhinhos. Olha o tamanho da bichona. Aqui tem peixe, cara. Olha aí. Vila do Mota. Pescadona. Veio para brilhantar o nosso programa aí. A gente não estava esperando essa bichona, não. Confesso para vocês que eu não estava esperando essa bichona, não. Olha lá. Repia aí. Show. Olha, moçada. Que grata surpresa, hein. Trabalhando o camarão, monster. Aqui. E eu fui presenteado por essa linda pescada amarela. Vou mostrar aqui mais uma vez, ó. Olha o tamanho. Bitela. Pescadinha dentro do rio. Pescada dessa dentro do rio. É bom demais. Dá vida para ela aqui. Olha lá, pescadona. Foi embora. Pescadona. Olha aqui, ó. Camarão monster. X-Movie Offset. Você coloca aqui por dentro, ó. E está pronto para a próxima. Pescaria hoje sensacional. A gente está sendo muito, muito, muito presenteado pelo cara lá de cima. Que dia de pesca sensacional. Vamos lá. Pessoal, vamos falar da dica agora que eu prometi para vocês. A montagem que eu estou usando no dia de hoje, que é a Florida Rig. Quem me segue há bastante tempo já sabe que eu mostrei em outros programas. Mas a gente está fazendo isso pensando naquela pessoa que está assistindo Pura Pesca pela primeira vez. E está vendo que a gente está montando dessa forma a isca. Eu estou usando aqui, ó, minha mão. Eu tenho um stopper de linha, que é para parar a linha. Eu tenho um bullet, que é uma chumbada em formato de bala. Por isso que o nome é bullet. Uma miçanga. E um Zoll Offset. Primeira coisa que eu vou colocar é o bullet com o stopper de linha. Existem stoppers de vários modelos. Esse aqui é um deles. Ele vai engrossando aqui, ó. E essa parte aqui é o que vai prender no chumbo. Então eu coloco só um pedacinho aqui. Boto o meu líder. Depois eu puxo aqui a borracha. Quando ela chega bem aqui, eu corto. Cortei. E aqui o meu chumbo fica preso. E eu coloco onde eu quero ele aqui. Tá? O que eu vou colocar agora é a miçanga. A miçanga serve para o chumbo não ficar batendo no nó. Às vezes esse stopper aqui vai enfraquecendo ou cai. E esse chumbo, se ele ficar batendo muito tempo no nó, ele acaba danificando o nó. Depois eu coloco o Bonsol Offset. Bonsol Offset. Esse aqui dá crown. 5 barra 0. Aqui, ó. Depois eu coloquei o anzol. Aí eu baixo aqui o chumbo. E corto o excesso de linha. Então a montagem flora e da rig. Ela é dessa forma aqui, ó. E aqui eu vou colocar a isca que eu quiser. No caso, eu vou colocar um camarão bem grande, tá? Esse aqui é o Big M. Quero trabalhar um pouquinho com camarão grande aqui. Ver se a gente atrai um robalo de bom tamanho. Vou dar uma fisgadinha aqui do lado dele, ó. Que é para ficar com anti-enrosco, tá? Aqui ele fica com anti-enrosco. Eu posso arremessar dentro da galhada. Então a vantagem maior dessa montagem é justamente isso. Que com ela eu consigo arremessar dentro dessa estrutura e não enrosca. E aqui, como a gente tem muito enrosco, se eu não fizer dessa forma, eu vou perder muita isca. Eu já trabalhei como guia de pesca aqui no estado do Pará. E o tempo que eu fui guia, era um tempo que a gente ia aprimorando cada vez mais a pescaria. E a melhor montagem, com certeza, foi essa. Fica essa dica para vocês aí, para aprenderem quando vierem aqui pescar no estado do Pará. Fica essa dica para vocês. Fica essa dica para vocês. Mal senti o peixe. Quando eu senti, ele já estava ferrado. Olha o flechão. Ei, rapaz. Pulou para a câmera. Pulou para o Ranieri, meu amigo. Aê, bitelão. Valeu, Ranieri. Conhecendo aqui, a vila do Mota já entrou um cavalão. Olha só. Minha mão não fecha, não. Quando eu pego no rabo do peixe, que a mão não fecha assim, eu sei que o peixe é acima de 70 centímetros. Vamos botar para dentro aqui. Lindaço. Lindaço robalo. Olha lá. Camarão Big M, da Monster. E o anzal da Crown. Estava bem ferrado, hein, cara? Olha lá. Lindaço robalo. Lindaço flecha. Arrepia aí. Ele levanta a nadadeira para a galera assim. É muito legal. Olha lá. Lindo peixe. Lindo peixe. Aê, ó. Lindo robalo. Não, não, não chacoalha não, cara. Olha aí. Chegando aqui na vila do Mota. O robalo bonito, bonito, bonito. Levanta aí. Isso, arma para a galera. Arma. É bonito demais. Esse peixe aqui é lindo. Dá uma oxigenada nele aqui. Foi embora. Aqui nem uma flecha. Por isso que é o robalo flecha. Deixar o camarão aqui, ó. Montagem. Florida Hig. E o camarãozinho aqui. O Big Move. Botei um camarão grande para dar uma selecionada. E selecionou legal. Deixa eu ver se o Lido ainda aguenta aqui. Ainda aguenta. Dá uma fisgadinha aqui do lado, ó. Só isso. Sem mistério. E vamos atrás de margem. Eu só dou uma dica para vocês aqui de posicionamento. O pessoal me pergunta muito, né? Qual é a distância que eu fico normalmente da margem? O importante é você saber o seguinte. Quando a maré está de enchente, você consegue aproximar um pouco mais da margem. Mas quando a maré está vazando, o peixe também vai descendo para o drop do rio. Então, o ideal, sempre que você está pescando de vazante, é você parar mais fora. Eu estou de vazante agora, então, ó. Eu estou parando bem fora aqui, tá? Que é justamente para eu poder encontrar os peixes nos outros drops que tem no meio aqui do rio. Não ache que o peixe só tem o drop lá da beirada, não. Tem vários drops aqui no meio. E às vezes não é só drop. Pode ter uma árvore caída que veio descendo o rio. Pode ter pedregulho aí no fundo. Então, quando você está pescando na vazante, o ideal é você sempre se afastar e vir trabalhando até no barco, até fora. Às vezes aqui fora bate o peixe. Beleza? E aí E aí E aí Ah, peixe! Cardume aqui embaixo, Ringuero. Cardume aqui embaixo, chama. Cardume debaixo do barco de robalo. Ah, peixão! Cardume debaixo do barco de robalo aqui embaixo do barco, moçada. Peixe bonito! Peixe bonito! Pegando nessa divisão de água que vocês estão vendo, essa divisão de água é onde o peixe está pegando. Quer ver? Eu vou mostrar isso para vocês agora, quer ver? Eu vou pegar esse peixe aqui, vou mostrar rapidinho para vocês. E vou jogar de novo lá nessa divisão de água aqui. Sem cortar o vídeo, sem edição. Vou ajeitar aqui. Tem um cardume, tem um cardume bem debaixo do barco nessa divisão de água. As vezes a gente fala, pessoal, robalo gosta muito dessa divisão de água, da água suja para a água limpa. Quer ver? Quer ver? Vou mostrar agora para vocês. Olha essa divisão de água aqui, eu tenho que jogar um pouquinho mais na frente, para ela cair na divisão de água. Vou jogar ali, mas na verdade eu quero trabalhar ela aqui, deixar descer. Quando chegar na divisão de água o peixe vai bater, quer ver? Na próxima trabalhada, agora, aí ó, como falei, ele está exatamente na divisão de água, chegou na divisão de água ele come. Agora, imagina, se a gente está pegando aqui, é porque tem 50, 60 robalos lá embaixo, pessoal, passou a isca, o primeiro, o primeiro, o mais rápido vai pegar, mas é porque tem muito peixe, muito peixe. Vem cá, vem. E é muito grande, mas valeu para mostrar para vocês que o peixe gosta muito de comer nessa divisão de água, ó. Mildinho esse. Calma. Aqui ó, vai embora. Aqui ó, vai embora. Tchau, tchau. E aí Obrigado Vou tirar esse peixe com elétrico aqui, moçada. Tá parecendo ser peixe maior. Aqui, aqui no meio já fica mais sossegado. Ó o balão. Pitelo. Amarelão. Aqui esse peixe tá brigando, meu amigo. Você tá doido? O que esse peixe tá fazendo, meu amigo? Carinha a poça aqui tá trabalhando, hein? Vem cá, vem. Vem cá, cabeçudão. Vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Aê, Pitelo. Você tá doido? O que esse peixe brigou, meu amigo? Aê, Ranieri. Tu é doido, meu irmão. O que esse peixe brigou agora, meu amigo? Que briga. Que briga. sensacional, sensacional, sensacional. Ó a varinha aqui, ó. Varinha pulse, linha X4. Da YGK trabalhou agora. Tá dando uma descansada aqui, moça. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse peixe brigou. E eu tô, só eu e o Ranieri, então eu tô no elétrico. Tirei o barco pra fora. Eu tô no Passaguá. O Ranieri me entregou o Passaguá pra pegar o peixe. Eu tô trabalhando peixe. A sorte que o Ranieri levantou o motor, porque o peixe foi no motor. Ele levantou rápido o motor elétrico. Eu vi ele indo pra cá, eu falei, Ranieri, levanta o motor. Ele levantou, o peixe passou do motor. Bitelo. Bitelo. Bora botar ele pra dentro aqui. Minha mão nem fecha aqui, ó. Minha mão no rabo desse peixe. Bitelão. Olha o tamanho desse peixe, cara. Olha o tamanho desse gigante. Gigantão. Ah, que coisa boa quando você acha o peixe desse, hein. Quando você acha um rabo desse, hein. Bom demais. Passeia nele aí, Ranieri. Vou dar uma oxigenada nele. Já, já a gente volta. Ó o cavalão. Ó o cavalão aí, ó. Cavalão de rabo flecha. 78 centímetros. É grande, viu? E a diferença dos peixes daqui, do estado do Pará, é que eles são muito gordos. Muito grosso. Olha a barriga desse peixe aí, ó. Barrigudo, grosso. E a gente pesca eles no meio da galhada, no meio da pausada. Então, quando o peixe bate, a gente é obrigado a tirar ele com força pra fora. Porque é um peixe que briga demais. Show de peixe. Show de peixe. A última passeada nesse cara aí, Ranieri. A gente dá a vida pra ele. Maravilha. É, peixão. Obrigado pela sua participação no Pura Pesca. Muito obrigado, peixão. Muito obrigado, peixão. Muito obrigado. Não vai sair... Tem que sair bonito. Tem que sair bonito. Tem que sair bonito. Aê! Maravilha, maravilha! Que dia de pesca sensacional! Vamos voltar pra lá. O peixe bateu com o esporão, ó. Machucou meu dedo. Passar uma água aqui. Estancar esse sangue. E voltar ali pro ponto. Pegar macho! Vamos pegar macho! Pesca sensacional! Pesca sensacional! Pesca sensacional! E eu roubá-lo. E eu roubá-lo. Charutado, flecha. Pescadona. E aí, pescadona. Uma grata surpresa a você. Olha lá. Olha lá, pescadona. Show demais. Não estava esperando você. Mas seja muito bem-vinda, pescadona. Olha aí. Olha onde foi parar o camarão lá. Camarão Monster. Olha aí. Linda pescada amarela. Bateu bonito, menina. Bateu bonito. Olha a cara da danada aí. E pescadona. Show demais. Dá vida para ela aqui, vai. Bora. Vamos lá, pessoal. Falar do material que a gente trouxe no dia de hoje para a nossa pescaria aqui na Vila do Mota. Trouxe dois conjuntos montados. Um primeiro aqui. É o Blank R1 Redai. Pai Juninho. Esse aqui é um Blank 12,20 libras. 6,6 pés. Extra rápido. A Redai fabrica uns Blanks fantásticos para pescar robalo. E um deles é esse R1. Aqui. Eu tenho a carretilha Soli G3 da Sante. E a linha X4 da YGK. Fantástica essa linha. Esse aqui, o líder que eu estou usando, é o líder Frontier da YGK de 60 libras. E aqui o camarão que eu estou usando é o camarão X-Move da linha Offset. Ele vem com uma abertura aqui no meio para eu usar o anzol Offset. E o anzol Offset que eu estou usando no dia de hoje é o anzol Offset 4,0 da Crown. Anzol muito forte. Muito resistente. Primeiro conjunto. E agora eu vou para o segundo. Segundo conjunto, eu estou em uma carretilha. Eu estou em uma vara aqui. Pulse da Redai. Essa pulse aqui, 6,6 pés. 12,20 libras. Aqui a linha que eu estou usando é a linha X4 da YGK. Também de 30 libras. E o líder também é o Frontier da YGK de 60 libras. Camarão. Também da linha Offset aqui. Tem uma abertura aqui. É o camarão X-Move da linha Offset da Monster 3X. Aqui eu estou usando camisa e calça com proteção solar 50 mais da Fishing Co. E aqui eu tenho a capa de chuva da Sea Fishing. Não usei ainda hoje, mas ela sempre está aqui comigo, porque se eu precisar, eu vou utilizar. Aqui eu estou usando a sandália da BRK, que é uma sandália que tem antiderrapante aqui, legal, secagem rápida, boa para você levar para a sua viagem. Basta você levar essa, não precisa mais levar nenhum calçado. E aqui o alicate da Albatroche. Alicate de dupla força da Albatroche. Fantástico esse alicate aqui. Aqui o motor que eu estou usando é o motor Mercury 115CT. Motor muito bom. Lá na frente eu estou usando o Motor Guide X5 da Mercury. Também um motor elétrico fantástico. Esse foi o equipamento que a gente trouxe no dia de hoje. Próxima pescaria a gente abre a tralha para vocês. A gente abre a tralha para vocês. A gente abre a tralha para vocês. Beixão, moçada. Vamos lá. Olha o balão! Ah, escapou! Ah, escapou! Ah, escapou! Ah, escapou! Tem jeito! Não tem nem o que fazer, moçada! Não tem nem o que fazer aqui! Pegou do jeito que pegou, saiu para dentro do tronco! Não tem nem o que ser feito! Tem um peixe grande aqui, moçada! Saiu levando tudo! Mas ele foi para o meio do pau ali! Eu acho muito difícil tirar, mas vamos tentar! Antes de desistir, vamos tentar! Vou passar para frente aqui, Rani! Ai! Vamos lá! 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 aqui, ver se ele sai, aí, que dificuldade para tirar um peixe, moçada, que dificuldade para tirar um robalo flecha, olha o tamanho da encrenca também, ae honey, bitelo, vamos puxar um pouquinho para ali, para mostrar esse peixe, bitelo, agora eu vou mostrar o cara, você deu trabalho, bichão, mas também, olha o tamanho dessa nave aqui, olha o tamanho dessa nave aqui, gordo, olha a barriga disso aqui, peixe largo demais, bitelão, bitelão aqui da Vila do Mota, bom demais, olha aí, peixe sadio, peixe daqui, meu amigo, ele pega, ele sai com 300 por hora, ele não conta conversa não, pensa numa linha boa, X4 da Y1GK, o que ela fez agora, fiquei abismado, bom demais, ae moçada, olha aí, mais uma vez, lindo robalo flecha, aqui da Vila do Mota, pensa o que esse peixe fez agora, bitelão, bitelão, peixe forte demais, forte demais, quando você quiser ir, bora, grandão, coisa boa demais, que dia de pesca, que dia de pesca, valeu Ranieri, esse peixe Ranieri teve que pegar a câmera com uma mão e o puçar com a outra, é trabalho em equipe, bom demais, dia fantástico de pesca, e quero agradecer a sua companhia no dia de hoje, aqui a Vila do Mota, um lugar pertinho de Salinópolis, onde tem muito robalo flecha, e é muita emoção, essa pescaria é muita emoção, até o próximo Pura Pesca, tchau! 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 Tchau!